Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore Dicas. Hoje iremos falar tudo sobre as botas. Atualmente o Venglore possui 3 tipos de botas e é muito importante fazer a escolha certa entre elas para auxiliar na sua vitória. Iremos começar falando tudo sobre a War Threats. Com a passiva dessa bota você dispõe de 0.4 a mais de velocidade de movimento que é o mesmo que seu nível anterior da Threats Boots. Ela também fornece 500 de saúde máxima. Quando ativa, essa bota concede velocidade de movimento a todos os aliados próximos durante 2 segundos. O seu tempo de recarga é de 60 segundos. Então utilize nos momentos certos. Não desperdice utilizando para sair da base ou algo desnecessário. Falando de forma resumida, essa bota ajuda toda a sua equipe a perseguir ou fugir dos adversários. Em alguns casos é ótima para iniciar a teamfight, como mostrado nesse exemplo. Vamos imaginar que naquele mato tem inimigos e precisamos avançar para iniciar um ATF. Ao avançar até o mato, utilizo a War Threats para dar velocidade de movimento aos meus aliados. Vou até o mato da jungle adversária, utilizo minha primeira skill e logo em seguida minha ultimate. Com isso eu conseguiria deslocar toda a minha equipe de forma rápida contra a equipe adversária. Causaria lentidão e um pequeno dano com a primeira skill. E logo em seguida um stun e dano alto com a ultimate. Dessa forma iria auxiliar toda a minha equipe a iniciar um ATF de forma correta e conseguir algumas eliminações. Você também pode fazer iniciações de ATFs com outro herói, como o Fortress por exemplo. Utilizando a sua ultimate para iniciar a ATF e logo em seguida a bota para avançar e finalizar o inimigo, assim que tiver a visão dele. Atenção, não utilize a terceira habilidade do Fortress para localizar adversários. Tenha noção da localização dos adversários e utilize a ultimate quando estiver próximo a eles. O papel principal da Alcatea é auxiliar na finalização dos adversários. Deixe a localização para seus itens consumíveis e utilitários, como Fledguns e Minas. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Mas se você tiver dúvidas sobre posicionamento de Minas, temos um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre isso. Estou deixando esse vídeo agora neste momento no card aqui em cima e na descrição desse vídeo. Então assim que esse vídeo acabar, corre lá e confere esse vídeo de posicionamento de Minas que ficou muito bacana. Indico que compre essas botas quando estiverem utilizando heróis suportes ou jungles tanques, por conta da sua saúde máxima adicional e habilidade ativa. A próxima bota que iremos falar é a Halcyon Tardes. Essa bota tem passiva de 0.5 a mais de velocidade de movimento. Quando ativada, seu herói irá correr durante 3 segundos. O tempo de recarga para esse item é de 50 segundos. Além disso, essa bota concede 200 de saúde máxima, 15% de velocidade de recarga, 250 de energia máxima, 4 recarga de energia. Falando de forma resumida, essa bota permite que você persiga inimigos e usa habilidades com frequência. E claro, ajuda a fugir quando necessário. Recomendo essa bota para heróis que utilizam muita energia em batalha e build CP. Exemplo Kestrel. Observe nesse exemplo a quantia de energia gasta com e sem essa bota. A terceira bota é a Johnny Boots. A passiva de velocidade de movimento desta bota é maior. Ela concede 0.6. Quando ativada, seu herói irá correr por 2 segundos. Se você provocar dano em heróis, o tempo de recarga irá regular instantaneamente para 12 segundos, se estiver acima disso. Essa bota concede 250 de saúde máxima. Falando de forma resumida, essa bota possui maior velocidade de movimento em relação às citadas anteriormente. Além de tempo de recarga reduzido quando estiver atacando adversários. Recomendo essa bota para heróis longas distâncias, como os lanes. Com ela é possível perseguir e escapar com eficiência. Atenção, as botas não empilham. Então não adianta comprar 3 ou 4 botas achando que vai se tornar o Sonic. Isso vai apenas ocupar espaço e gastar o seu ouro. Também preparei um comparativo entre a velocidade de movimento utilizando as 3 botas com o mesmo herói na mesma posição com as imagens lado a lado. Observe a diferença entre elas. Então é isso, jovens vingloriosos. Espero de coração que não tenha restado dúvidas e que tenham gostado desse vídeo. Apesar de ser um vídeo curto, deu bastante trabalho. Então peço que deixe seu like, joinha aqui embaixo no vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Temos vídeos quase todos os dias. Visite o canal para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Ah, o YouTube não está enviando os vídeos para todos os inscritos. Por isso peço que clique no sininho ao lado do botão inscreva-se aqui embaixo para receber notificações quando sair vídeo novo. Além disso, recomendo que siga nossa página no Facebook e Twitter. Lá você sempre vai ter novidades, enquetes, sorteios, informações importantes, entre outras coisas. Então é muito importante que você siga a página no Facebook e Twitter. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Os horários de vídeo aqui no canal são sempre 12h30. Então mesmo que você não tenha recebido notificação, pode correr aqui meio-dia e meia que terá vídeo novo no canal te esperando. Todos os links informados nesse vídeo estão aqui na descrição. Até a próxima. Tchau!